Música Então oi criadores, esse é mais um vlog pra vocês, como vocês falaram que queria me conhecer um pouquinho melhor, saber do meu dia a dia Hoje eu vou mostrar pra vocês a festa do leite, é uma festa tradicional aqui da minha cidade, Batatais, interior de São Paulo Não é a festa do leite porque tem muito leite, se você vir pra Batatais na estrada vai ter muita cana assim Mas é uma festa tradicional que vem acontecendo há muitos anos e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa de dia E ela tem shows continuamente à noite, tá? Depois eu falo pra vocês as datas do show, é só que aí embaixo no box de informação vai ter todas as festas e os shows pra vocês Então bora lá! Então essa é a parte melhor do parque, a melhor da festa, o parque, tá? O que eu mais gosto de fazer aqui é vir no parque E eu quero ir nesse aqui, ó, extreme Vou ver se eu vou à noite e eu filmo pra vocês, mandou alguém filmar Vou desafiar, vamos ver se vai dar certo Olha a novidade deste ano, uma roda gigante, gente, eu tô pirando nisso aqui E aqui do lado que é o palco, tá virado pro lado de lá E hoje o show é do Bruno e Marrone E aqui é onde tem coisas pra comer, mas área de alimentação Aí tem coisas salgadas e ali é só doces Então porque aqui tá dia a dia, mas a noite lota e não dá nem pra ver nada Então eu já resolvi gravar de dia pra vocês E aí o que eu mais gosto de comprar aqui é os churros E aqui é a pista do Cone, muito boa também E aí o que eu mais gosto de comprar aqui Estão aqui, credeiros, acho que eles guardam os cavalos. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, se você ficar acreditando, não vai dar pra ver qual é a gente. Então agora nós vamos na Roda Gigante. Então agora estamos dentro da Roda Gigante. Vamos lá, vamos lá. Estamos subindo e paramos. Estamos mais alto que o outro brinquedo. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que dá medo na hora de ficar lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos descendo. Olha que lindo. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Como as pessoas são pequenas Ai meninas Olha isso, que loucura Gente, é muito louco Olha lá Muito bem, gente Eu sou uma mulher Ela me fala A menina Filhar 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 Mais uma? Tem um pouco de baratas que eu nunca vi? Aqui dentro tem uns pôneis, olha esse que gracinha, os pintinhos. Aqui dentro tem uns pôneis, olha que lindo mãe, olha mãe, olha que lindo, a Cida já apareceu mais de um vídeo meu já. Aqui dentro tem uns pôneis, olha o tamanho do porquinho, a cachinha. O coelho, o coelho, o coelho Tá passando no coelho Tem ninguém olhando? Tem ninguém olhando Ah! Ah! Que gracinha, ele tá comendo o patinho Pode ser melhoria a toa, né? Eu não sei se na cidade de vocês também tem uma festa assim Aqui é uma festa country, né? Porque a maioria dos shows são de sertanejo Mas esse ano vai vir a Peach E eu vou esperar Tomara que eu consiga vir no show Ele é gratuito? Ha! Vou vir E também tem um show evangélico Regis Amanhã Mas a maioria depois é Jadson Jadson Hoje é Bruna Marrone E vai vir mais sertanejo mesmo E aqui dentro tem uma lojinha de artesanatos Olha aqui as bolsas Pintadas de tecido Eu não sei se fala, não é cachecol que fala, né? Mas tem um nome certinho Enxarpe As Enxarpe Olha os gorrinhos Olha os gorrinhos Que amor o gorrinho 15 reais em um gorrinho aqui Ai, que amor Ai, tem tapetes Isso aqui é tricô ou crochê? Crochê Crochê Tem docis Olha que lindo Marquite Parece uma mini feira de artesanatos Só que são vários Ó, que nem lá O clube das mães Cada um é de um lugar Olha esses que amor Spots Acho que é bomboera Bomboer Fala Olha esses tapetes Ó, a maior ideia é pra vocês fazerem criadoras Com tecidos Ó, tapetes Ali tem os santinhos Aqui tem mais decoração Olha que lindo esse daqui pra decorar um ateliê Coincidencional Aqui temos um plaquinho do Lucas Olha que lindo Olha que lindo Então foi isso criadoras Muito obrigada por ter vindo e assistindo esse vídeo Beijinho, beijados Por revoar Agora o brinquedo tá indo Eu quero nesse brinquedo É, esse não é legal Olha que louco O que é que é essa? Hã? Tchau